Aqui tem todos os comandos que a gente precisa. No caso de autônomos, autônomos database, vou pedir backup. Então ele vai trazer aqui para mim backup, eu quero list. Então aqui, oci, db, backup, list. E algumas opções. As opções podem ser compartment ID, database ID, ou mandar fazer de um JSON. O que acontece? Como o nosso banco é autônomos, aqui não é database ID, é autônomos database ID. Nós vamos fazer a busca do nosso backup list da seguinte maneira. db, autônomos database, backup list, menos menos autônomos database ID. E o ID do nosso autônomos database, que terminava com kweq. Vai trazer uma lista de todos os backups desse banco de dados. Então está aqui, ele fez backup no dia 17 de maio, no dia 14 de maio, no dia 16 de maio, no dia 21 de maio, no dia 17 de maio de 2020, às 21h49. Os backups estão todos aqui. É um backup do tipo incremental, o backup, o lifecycle state dele está ativo. Ele vai deixar, ele startou às 13h31, terminou às 13h42.